E aí 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 Muito boa tarde agora então temos aqui este secador de Babyliss está aqui com os problemas vamos ver se conseguimos resolver isto é um Babyliss Pro XS 2600W Mas vamos ver se conseguimos resolver isto é um Babyliss Pro XS 2600W Só funciona na porrada vamos ver o que que se passa E aí 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 Olá viva João Pereira, tudo positivo? Sim, está tudo em ordem, hoje está solzinho, está sol, aqui em Valadar City, e por aí, como é que está o tempo em sabrosa? Tudo positivo? Agora vamos lá arranjar o meu secadorzinho, já vieram as chaves, as chaves especiais, vamos lá ver, Isto aqui, isto leva aqui umas chaves diferenciadas, aqui uma chave toda pimpona, isto é, muita tecnologia, ah, estou a curtir, espetáculo, Parabéns, estou a levar aqui uma chave especial, tem que ver qual é, agora tem um furinho no meio, Pronto, e agora o primeiro que eu encontro aqui é a chave especifica, Pronto, e agora o primeiro que eu encontro aqui é a chave especifica, Será que é este? Ora, queres ver que não vou conseguir abrir o secador? PH7, está tudo positivo amigo, e contigo também? Está tudo bem? E, infelizmente, viajamos até a América do Norte, para fazer três receitas bem próximas. Olá, viva, boa tarde, tudo positivo? Está tudo bem, obrigado, e como vocês estão? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Barbeiro de lares. Olha, sabes que há muita falta de barbeiros nos lares. Às vezes, tenho vários lares que me contatam para ir lá fazer serviço. O problema é que não pagam lá muito bem. Agora, um parafusinho já tirei. Tem que ser, sabe? Temos aqui trabalhinho para fazer. Ou seja, isto não é, isto não é, este é o meu secador. Este secador é meu. Por acaso, avariou. E sabes como é? Casa de ferreiro, espeto de pau. E primeiro está os equipamentos dos clientes. Depois arranjo o meu. Quando tenho tempo, arranjo as minhas coisas. Agora, a NASA vem. Mais um parafuso. Olha, é aqui o João. O João tem ido a domicílios e balhotos. Exatamente, é isso João. Eu também faço domicílios, amigo. Já tenho clientes que, já com uma certa idade, eu já trabalho há 35 anos. Tenho clientes que começaram a cortar na barbearia agora, infelizmente, não é? Por razões de locomoção e estão mais parados, não é? Muitos estão acamados e tenho que ir a casa. Tem que ser. Faz parte. Pedro, compra outro na barba shop. Oh, Dani, aqui não falta secadores, amigo. Eu tenho para ir aqui 50 secadores. Só que, amigo, o que é bom nisto, nas reparações, e é uma coisa que me dá relaxe e tranquilidade, é o desafio de tentar arranjar os aparelhos, percebes? Isso é que é... Põe aqui o nosso cérebro a funcionar, percebes? Será que eu consigo arranjar o secador? Isto é um desafio. Se eu conseguir, fico todo contente. Se não conseguir, vou ter que comprar outro. Aí numa lojita qualquer, barato. Aí 10, 15 euros. Acho que no Lidl tem. Cheio, nunca vi tanto fio, não é? Como é que se... Pá, esta não é a minha área específica. Isto... Vamos ver como é que isto corre. Já estou a estragar isto tudo. Não sei porquê, mas tem um mau presságio. Isto acho que isto não vai correr lá muito bem, mas... É uma questão de ficarem até ao fim e ver. Eu vi, eu vi no YouTube. Eu vi no YouTube que era assim. Epa, quem é que apertou isto? Isto é tudo calcinado já. Meu Deus. A gente mete-se em cada uma. Ah, isso é rosco ao contrário. Ah, obrigado Raul. Pronto, olha. O Raul salvou uma vida. É rosco ao contrário. Este é um secador bom. É um secadorzinho top. 2.600W de potência. Oh, Luís. Se eu mandar para aí o secador, tu arranjas? 2.600W de potência. É assim, em vez de um nabo, somos 2. Olha aqui, o Luís arranja isso fácil. Pronto. Assim mesmo. No TikTok, toda a gente arranja tudo. Tem que buscar ali uma chave mais forte. Tem que ir buscar ali uma chave ao homem. Não é preciso. Ah, tem aqui um turquês. Se vai já reventar para todos os lados. E aí uma pequenina. Tá. Tá bom. Vai já ver se sai ou se não sai. Ora, quem é que queria tirar aí dentes? Quem é que queria? Havia aí um que queria arranjar os dentes. É agora. Tem aqui o alicate. Oh, Luís. É a primeira vez. É a primeira vez que estou a fazer isto, amigo. Tens que dar um desconto. Esta é a primeira live. Oh. Até faz barulho e tudo. Consegui. Luís. Pá. A ferramenta não é lá grande coisa. Mas o mestre conseguiu. Deu a volta. À situação. Aprenda, Luís. Aprenda, Luís. Exatamente. É isso, Kappa. Ah, aqui o pessoal que vem aqui ao TikTok é para aprender. Bem, eu estou a desmontar. Mas depois não sei. Vou precisar da vossa ajuda para vocês decorarem. Que é para depois o processo inverso. Eu sei desmontar, mas depois para montar é um problema. O que vale é que está aí o Luís. Qualquer coisa, Luís. Diz aqui. Dá aqui umas dicas. Pois para. Ohus. Amém. 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 agora aqui está, isto é um secador ao homem já está a largar a peça, e agora de onde é que é isto? ah já sei, é o botão do frio, isto é daqui deixa-me decorar bem como é que é isto, senão depois não consigo montar a blitz Ricardo Monteiro, pelo menos, tem alguma ferramenta de jeito aqui, pelo menos o aspirador é top. Ricardo Monteiro, pelo menos, tem alguma ferramenta de jeito aqui, pelo menos o aspirador é top. A grelha passa as sardinhas. É também. Tchau. 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 Falta um danoninho E o chato é raiz Aqui Está mesmo difícil De tirar Não está fácil E o chato é raiz 50 minutos a tentar tirar a tampa 2 minutos a reparar vai ser isto já estão aqui nas vendas já está o pessoal aqui nas vendas é assim mesmo aproveitar a live para fazer negócio bem isto requer medidas drásticas vou ter que buscar ali um pé de cabra vai ter que ser vou ter que ser agora a NASA vem e aí 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 agora vai viram fácil 10 segundos saiu a tapa a tampa para quem está a entrar agora na live já estou aqui já estou aqui quase à meia hora e aí e aí e aqui quem é que já viu o nele chapeiro oh negras pois é por isso é que ninguém quer vir para fazer reparações oh sujas as mãos ah pois é bebê isso é de uma máquina não é um secador e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, vegan de cacetada. Isto é um trabalho de risco. Jesus, que violência. Vamos lá. Vamos acumular aqui os carvõezinhos. Vamos lá. 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 Agora está aqui só um carvãozinho pequenino. Foi os carvões que já está descoberto o problema. Não te faz mal que tens óculos amarelos? Não, Luís Martim. Estes óculos são próprios para reparação eletrónica. Ora bem, vamos ter que tirar os carvões ali do outro secador. Não, Luís Martim. 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 Ora que está meus amigos, dois carvões novos para pôr no secador. São muito grandes estes carvões. São muito grandes estes carvões. Não, Luís Martim. Não, Luís Martim. Não, Luís Martim. Não, Luís Martim. Tchau. Já mandaste a minha encomenda? Bruno, os CTT não trabalham hoje. Tchau. Tchau. Olá, boa tarde, Nody. Bem, não era bem isto que eu queria fazer. Não era bem isto. Tchau. Agora vai. Tchau. 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 grafite agora porque é que você não faz num pedaço de lixa porque isto é só um pequeno ajuste para não lixar demais isto sai muito bem isto é como se estivesse a afiar um lápis és mesmo serralheiro? sim Hugo Miguel, sou serralheiro amigo e tu também? sim, a minha atividade é serralharia precisas de algum que faça algumas janelas lá para casa é só contactar orçamento grátis olha, este já entrou este entrou este já está num sítio ora, isto é assim ou assim? é assim mas eu sou o serralheiro do Miel vais aí ao meu perfil vês aí as obras que eu já fiz e assim se perde uma mola está aqui está-me tudo a cair das mãos é uma mola saltitona vai lá para dentro já sabem porque é que ninguém gosta de reparar secadores não é? porque é que os secadores vêm todos parar aqui e aí e aí Vamos lá. E agora vamos passar a montagem. Vamos lá. Vamos apanhar um pio pardo aqui em live. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Aqueceu. Já estava a aquecer a resistência. Tchau. Aqueceu. 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 Vamos lá. Bruno Lopes, é a primeira vez amigo, é a primeira vez que estou a fazer aqui uma live, minha especialidade não é secadores, é máquinas de lavar, por isso é que é normal. Olha, mas sei afiar bem lápis, aprendi na escola. Na escola a gente não tinha aquela chamada aguça para afiar os lápis e eu fiquei especialista em afiar estas pedrinhas de carvão. Agora vai, agora a NASA vem. É assim ou assim? É assim. Agora está, agora está fazendo o contacto. Eu tenho uma katana, oh Marco, mas isso é preciso dar uso à katana, não adianta ter-se uma katana se não soubesse usar. Há muita gente que tem muita coisa e não sabe usar, não sabe dar uso. A gente está a fazer connecto deste lado, a gente está a fazer connecto. O cliente paga como novas. Oh Ademar, o cliente, o cliente não repara. Bariberia foi à falência, foi, Pedro Sousa, já foi à vida antes, já foi há três meses, amigo. O cliente não repara. Bariberia foi à falência, foi, Pedro Sousa, já foi à vida antes, já foi há três meses, amigo. Começaram a fazer cortes a três euros e meio. Resolvi fechar e dedicar-me à reparação de secadores agora. E, exatamente, foi number one, foi à falência, amigo. Já viste casar? Agora, oh Pizzi, agora vais ter que arranjar outro barbeiro para cortar o cabelo, já não posso ser eu, pá. Basta ter que ir a outro barbeiro, amigo. Vamos lá. Agora, vou só usar aqui este aparelhómetro. É só para mostrar que sei trabalhar com isto. Só para ver aqui umas cenas. Ora, como é que se liga isto aqui? Isto tem campainho, não é? E aí, está com pouca bateria. Não pita? Não pita? Ó, não apita. Não apita, vai sem apito. Vamos lá. 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 Esqueci-me aqui de uma coisinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.